Pois bem, Roberto, ainda na cidade de Guaianes, só que hoje pela manhã, o corpo de um jovem foi encontrado em um imóvel em construção. A polícia militar acredita que esta vítima, que não teve a idade divulgada e nem o nome divulgado, estava com Wesley no momento em que ele foi morto. Então, a polícia acredita que esta pessoa, encontrada morta dentro de uma construção, foi atingida, correu e acabou morrendo neste local. É uma construção que fica cerca de 200 metros do primeiro crime. Portanto, os trabalhos de investigação estão em andamento, Roberto. Miguel Brás, muito obrigado pela sua participação no MG Record. Obrigado e um ótimo final de semana para você e equipe, tá bom?